Atenção, atenção, preparem-se. A partir de agora, vocês vão embarcar em um novo submundo, onde a putaria e a cachorrada estão liberadas. E no comando de tudo, ele, o Bravo, o Ha-Ha-Ha, se liga, está começando o podcast dois mais um do DJ Henrique Mané. Então é isso, valeu, vamos começar aí o podcast, valeu dois mais um, moleque Henrique, aquele jeitão, valeu, pra quem tava esperando, o bagulho vai vir pras fodas, hein. Então é isso, afasta o sofá, afasta a mesa aí, bota o som no último volume e detalhe, quiser seguir minhas redes sociais aí, Twitter e Instagram, arroba de Henrique JPA, valeu? Vamos começar a sacanagem, som no PicBuller, vamos, vamos, vamos começar, vamos, Põe, 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 põe Começou, começou o podcast, hein, vuba, vuba Vem sentar na pica, vem sentar na pica Eu vou sentar com a xerica devagar Eu vou sentar, caixereca devagar, vai botar, tá, saca, vai penetrar, botar, tá, saca, vai penetrar Foi, 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 foi Que isso bebê, vamo bom, vamo nesse, vamo nesse Forte abraço, Beto Alpim aí, do sucesso, tamo junto Moleque Viti, moleque GB tá aí, né velho Vamo bom, vamo nesse Forte abraço aí, moleque Nogueira, moleque Sansão Forte abraço, Beto Alpim aí, do que é tudo nosso, vamo nesse, vamo Só no podcast, dois, mas o moleque é rico, vamo Vamo nesse Fica, fica, fica de quatro, que vai começar a sequência Você vem comigo, sem dedo de uma linha, com montanha, com fogando de pato Tô matada, de lágrima, só botar, com essa cara de safra, que tá querendo, vai, 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 vai Forte abraço, Beto Alpim aí, do sucesso, tamo junto Tá aqui, vai, 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 vai Que isso, oi, quer fuder com isso é amor, vem pra cá sem sentimento Vamos nesse, vamo nesse, vamo Se afoga na bola, bebê, se solta dentro de casa, vamo Quer foder com e sem amor? Vem pra cá sem sentimento Eu só tenho sentimentos, mas minha chata te adora Tem saudade de gozar nessa piranha Toma piranha, toma piranha Vai tomando bebê, vuba, vamo nesse, vuba Filho de bote e toma vai Vamo nesse vuba Toma piranha, piranha, toma piranha, piranha, piranha Toma piranha, 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 piranha Toma piranha, piranha Tem coisa de pão na serega, tá bom na bunda e socada Vuba K梁 adiro noite e dia, de locada preta Pistola atira do porte e vuba Vem eles começando, valeu podcast dois mais um moleque é rico, vuba Tô de volta por, vuba Vuba Com pique do beat Você se joga pra cima da tropa disso que tu gosta Forte abraço, meu mano já avanta aí, né, véu? Tamo junto, é? Com pique do beat Cê se joga pra cima da tropa disso que tu gosta Meu peixe de fuzigo e pistola DJ Henrique tá tocando Se liga no que eu te falo Hoje eu quero o perereca Hoje eu quero o xérez, vamo lá Pois eu quero xeracinha Aí mulherada Aspade Aspade Porém, né, sério, porém? Porém, sério, porém? Se afoga, bebê, eu só no pique-bole, vamo pra esse, vamo pra esse, vamo pra esse Um, 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 uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Foda-abraça aí, moleque dele, estamos juntos, alô Pedrinho Foda-abraça, Leozinho, Safanão, moleque, Marcos Ferraz, tudo nosso, enviado O que eu sei que se gosta é ser, de todas que peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente, você deu uma foda sensacional Que isso, bebê, que isso, vovô, que isso, vamo nessa, vamo nessa Tu vá pulando igual pipoca, novinha, tu vai gamar, sentando na minha piroca, eu vou te fazer Caralho, vamo nessa, vamo O som da sacanagem, som da sacanagem, som da sacanagem Vô pulando igual pipoca, novinha, tu vai gamar, sentando na sua piroca, só pra mim ver tu gostar Vou pulando igual pipoca, novinha, tu vai gamar, sentando na sua piroca, só pra mim ver tu gostar Vem, mutaria, vem, mutaria, vem, mutaria, hoje, 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 hoje Vem, mutaria, vem, mutaria, vem, mutaria, hoje, 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 hoje Vamo nessa, vamo Vamo nessa, vamo Vem, mutaria, vem, mutaria, vem, mutaria Vem, mutaria, deixa eu testar, quero ver seu limite, tem limite, deixa eu tocar seu corpo therapists E se eu nunca paro, que amor não existe 10-0-2-0-9-6-0-8 Já me preocupo, aproveita que ainda fique Três de nós que quero sentir Vamos nessa, vamos lá, vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa Se quando eu passo pra assistir Olha a novinha, na esplanada que eu faço Mas se tu quiser, olha a esplanada pode ficar Chama teu amigo Marpirão, fica de quatro Vai bebê, vamos lá Alô, Taísa, tamo junto, vamo baixo Vamo nesse, vamo Ó, 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 ó A minha fica no cabecinha igual a coisa Isso daqui, gente, vamo baixo Ai, droga, droga Ai, droga Sai no abraço meu barulhão, tamo junto, hein, viado Vem resenha do homem, aí vou quebrar tudo Vamo nesse, vamo Ô, caralho, ó, só no pique-bona, bebê Esse aqui é o podcast Dô pra sua moleque rica daquele jeitão Valeu, tô de volta Vamo nesse, vamo, abraço meu barulhão, xandão 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 Pode abraçar o meu mano no baririto aí né violão tuba, estamos juntos Vem mulher vem, vem Vem mulher, vem Pode abraçar o meu mano no baririto, estamos juntos, é verão no PT viado O povo Paralau, 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 só no clube que é, te bebeu, ruba Tomar no cumpo O presídio, o que é? Vem mulher vem, mulher vem, mulher vem, mulher vem Vem mulher vem, mulher vem, mulher vem Vem mulher vem, mulher vem, mulher vem Vem mulher vem, mulher vem, mulher Fica na minha xará-cam Vem... Alô Tatiana tamo junto, hein? Basta a burra Vamos descer, vamos lá Falta comida em casa Com o pulo na rua Sou cachorro nato, bebê aturou sul Vem com o bode Vem com o bode Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tuito, amiga de quatro, isso Vem com o bode Vem com o bode Vem com o bode Pensa de peru na tcheca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Não, 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 não acredito Você quer igop, porra Que gracinha uma hora dessa Vira essa porrada do HL Shake, porra Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai tomando, vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vem, 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 mulher Vem, toma, toma Tira O NERC Que답inha uma hora da Toma, toma Toma, toma O NERC Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Só putaria, arrumou seu podcast, hein? Não posso deixar pra depois Se eu pedir pra ficar promete que não vai embora Se eu ter pra perder, bebê, já passou da hora Alô, Luquinha, tá aí, né, velho? Não posso deixar pra mim É que o Vitinho gosta muito Renogueira, tá aí, né, velho? Tá se ventila lá, mas bem melhor assim Faz um abraço, meu mano, Léo da tropa, alô, Luquinha, velho Vamo nesse aí, vamo lá Quero te dar Ô, caralho, porra pra tua amiga que gosta, cê tá gostoso Os amigos que é envolvido, ela gosta, é isso Ela gosta do desenvolvido nessa porra Vamo nesse aí, bota, desce pra ela, vai, vamo lá Vamo nesse aí, vamo lá Nossa, bota, desce pra você Vamo nesse aí, vamo nesse aí, vamo nesse aí, vamo nesse aí Vamo nessa, bota, joga, 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 joga na xereca Vamo nesse aí, vamo nesse aí, vamo nesse aí, vamo nesse aí, vamo lá Vamo nessa, bota, joga, 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 jog Fala com o trem, faz isso comigo não, pô. Isso aqui é foda. Fala com o trem, faz isso comigo não, lembro de você quando a gente per scooter se Fala com este Khiv, Тем que você vai ser meu homem, eu já vou ser tua mulher mulher E tu vai ser meu homem, eu já vou ser tua mulher. Sei tu vai ser meu homem, e tu vai ser meu homem. Eu tô deputado É uma vinhã A droga é solidão Pode abraçar o meu Managajinha Gosta muito, hein, viado Comedor de anã, né Faz isso comigo Vem Vamos nessa, hein, Gajinha Eu tô deputado Vamos nessa, viado A droga é solidão Vem Caraca Corral, arida Quer fuder Quer fuder com o Didier Henrique Vem pra cá sem sentimento Quer fuder com o sem amor Vem pra cá sem sentimento Quer fuder com o sem amor Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo Siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo Siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha Uma botada 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 É só uma botada na mão É só uma botada na mão Eu sou sem sentimento, uma meia chata de agora Tem saudade de usar nessa piroca Vem novinho, safadinho, vim aqui no seu peru Eu quero o seu peru Te taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco Vambulejo, vambulejo, vambulejo Te taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco Te taco na cara, te taco na chata, te taco na bunda onde você quiser Bem, é bom,atte, taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco Você que manda, você que manda, você que manda Guta tua Puta que paria Cê aqui é foda A fulana falou pra Cigrana Fudeu! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.